Olá investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e hoje eu preparei um vídeo muito especial para vocês porque eu vou fazer análise da Vale, uma das empresas que os gestores mais estão gostando de ver hoje e eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam saber sobre Vale. Se você quer saber sobre Vale, fica aqui depois da nossa vinheta, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vocês vão entender o que tem de valor escondido nela. Então pessoal, vamos começar aqui do início porque a gente sabe que a Vale é uma das maiores empresas brasileiras e ela também tem um valor de mercado enorme, é uma das maiores aqui dentro, o pessoal chama de Blue Chip inclusive acho que todas as pessoas ou pelo menos a maioria delas já sabe o que a Vale faz, mas vamos aqui mostrar tudo o que a Vale faz antes de começar essa análise para todo mundo entender bem o que a gente vai falar mais para frente. A primeira coisa, ela é um fabricante de minério de ferros e pelotas principalmente, ela tem também a parte de carvão, metais básicos e etc, mas o grosso aqui do EBITDA dela vem de minério de ferros e pelotas. A maior parte da produção dela é exportada para a China, o valor de mercado dela hoje é 245 bilhões quando eu estou gravando o vídeo, o preço está em 47 reais e 82 centavos, dividindo um pelo outro tem aí em torno de 5,2 bilhões de ações. Para a gente entender a Vale hoje, a gente precisa entender o que ela fez entre 2013 e 2017, principalmente até 2016, quando o preço do minério veio caindo lá de 190 dólares e foi em uma espiral para baixo direto até 40 dólares. A gente vai dar uma olhada nisso também. A empresa passou a ter prejuízo, um prejuízo enorme lá em 2015, inclusive margem EBITDA em queda e aí ela precisou fazer muitos desinvestimentos. Na página dela que eu vou colocar na descrição do vídeo tem essa quantidade de desinvestimentos. O objetivo da empresa era reduzir a dívida e terminar o investimento que ela tinha do projeto S11D, que é um investimento na mina lá de Carajás, no norte do país, e que hoje vai conseguir chegar em uma produção se bobear acima de 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Então é um projeto bastante grande, é um projeto que tem aí 20% da produção da Vale, pode chegar a 20, 25% da produção da Vale. Aí ela conseguiu concluir todo esse projeto que ela tinha, que era um projeto na verdade de recuperação, de reestruturação da empresa. E aí em 2018 ela teve um ano fabuloso, um ano fenomenal, a ação subiu muito. A gente vê aqui que o minério de ferro teve uma produção acima de 100 milhões de toneladas, tanto no terceiro trimestre quanto no quarto trimestre. A gente vê que no ano foram 384 milhões de toneladas, o primeiro trimestre normalmente é realmente pior. E a gente vê aqui algo que é importante, as pelotas aqui aumentaram de 50 para 55 milhões. Para quem não entende, as pelotas é o seguinte, é um minério de ferro trabalhado, que o minério de ferro é uma commodity, é igual. O minério de ferro que sai do Brasil, da Austrália, de outros lugares, a gente tem a pelota que já é trabalhado. Na verdade o minério de ferro da Vale, ele ainda tem um teor um pouco melhor de pureza. Então quando eu falo que é igual, dentre os mesmos do mesmo teor de pureza, são iguais. Não faz diferença pegar no Brasil, pegar na Austrália ou pegar em outro lugar. E aí aqui pelotas, por que é importante isso? Porque tem uma margem maior. Crescimento de 4,99,9% e ainda tinha a possibilidade de crescer mais por causa da S11D que a gente tinha falado antes. As vendas também cresceram muito, pelotas 56 milhões. Minério de ferro 308 milhões, porque parte do minério de ferro foi usado para pelotas aqui. Então a gente vê aqui um crescimento expressivo, 6,1% de minério, 9,3% de pelotas. Então tudo estava indo bem para a Vale. Antes de Brumadinho, antes de acontecer o desastre, que eu acho que vocês já sabem de Brumadinho, o guidance da empresa, a perspectiva era que ela produzisse esse ano 400 milhões de toneladas de minério de ferro, com um preço entre 65 e 70 dólares. Então só de minério de ferro, 26 a 28 bilhões de dólares era o esperado para esse ano. Em 2018 ainda, a empresa teve uma receita líquida de 36 bilhões. A gente teve um EBITDA ajustado de 16,5 bilhões para a empresa, com minério de ferro a 69 dólares. Ou seja, quando a gente divide um pelo outro, a gente tem esse indicador aqui, que é o mais importante para você analisar a Vale, que é o EV sobre EBITDA. O EBITDA, para quem não sabe, é como se fosse a geração de caixa da empresa, que é o lucro antes de impostos, de despesas financeiras, o resultado financeiro, e antes de depreciação e amortização. Esse número aqui de 4,29 significa que em 4,29 anos, a empresa gera o caixa suficiente para pagar todo o valor de mercado dela e toda a dívida. Então você imagina só, você num mundo atual de juros negativos, de juros muito baixos no Brasil, você ter uma empresa que vai retornar em 4 anos e 29, era realmente muito barato. Mas aí ocorreu o desastre de Brumadinho, e é aí que a gente tem que chegar. E aí o que aconteceu com a empresa por causa do desastre de Brumadinho, que eu acho que todo mundo aqui já sabe o que aconteceu lá em Brumadinho. Então vamos falar sobre a empresa agora. A empresa, no dia 26 agora de setembro, na semana passada, ela revisou o guidance de produção de pelotas. Quer dizer, aquele produto que tem maior margem, que tem maior valor agregado, caiu aqui a produção de 45 milhões para 43 milhões, a expectativa. A gente viu que em 2018 tinha produzido 55 milhões e vendido 56. A gente vê que a produção de minério de ferro, que tinha sido 386 milhões em 2018, tem uma projeção de ser entre 307 e 332, caindo muito também. Quer dizer, a expectativa de 400 milhões de toneladas no ano de minério de ferro, caiu para 320 milhões. Pelotas caíram de 56 milhões para 43. Então Brumadinho fez com que a produção caísse 20% em minério de ferro, e caísse aqui um pouco mais, até em torno de 25% na parte de pelotas. E a gente consegue ver isso bem aqui, a produção caindo no primeiro semestre 23%, 17%. Quando a gente vê só o segundo trimestre ainda teve um fato não recorrente, que foram chuvas mais fortes lá em São Luís, que é o principal porto de escoamento da Vale, e aí os minérios de ferro ficou parado no porto bastante tempo, então o segundo trimestre foi péssimo para a Vale, menos 33%, menos 29%. E aí a pessoa que só lê matéria de jornal, só lê notícia, o que ela faz? Fuja para as colinas, sai de Vale, Vale é muito ruim, vamos sair, vamos pular fora. Por isso que a ação cai e chega até 43 reais. Agora ela já começa a se recuperar. Mas o que acontece? Enquanto todo mundo vê matérias ruins falando para sair fora de Vale, a gente vê algumas coisas interessantes. A gente vê que a receita da empresa subiu, mesmo com uma produção menor, o custo dela caiu, e aí a gente começa a pensar, ué, como assim? Como é que a empresa está produzindo 30% a menos e a receita dela sobe? Se a gente excluir aqui as despesas relacionadas a Brumadinho, que são as despesas que já tiveram mais as provisões, se a gente incluísse esses 6 bilhões aqui no EBIT, a gente teria 6,6 bilhões. Se a gente incluísse no EBIT do ajustado, a gente teria 8,4. Se a gente incluísse no lucro líquido, no lucro líquido você não pode incluir, porque se tivesse no lucro líquido, teria imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, não aumentaria 6 bilhões. Então, toma cuidado que não seria um lucro de 4,3. Seria menos, mas seria mais do que 1,6. Então, o que a gente está percebendo aqui é que a Vale, mesmo com a produção menor, ela melhorou, mas como é que pode? Como é que pode acontecer isso? E aí é que vem a próxima parte, o preço do minério de ferro. Quando a Vale estava andando a velocidade de cruzeiro, que estava muito boa, ela tinha aqui 70 dólares o barril, 65 dólares o barril. Isso aqui foi antes do desastre de Brumadinho. Depois do desastre de Brumadinho, a gente teve aqui um aumento abrupto de 70 para 90 dólares e ficou aqui por volta de 90 dólares um bom tempo. Depois ainda teve um ciclone na Austrália que pegou uma das principais concorrentes da Vale. E aí o minério chegou a bater lá 120 dólares. Hoje ele voltou para 90 dólares. É claro que com a Vale e as concorrentes aumentando de novo a produção delas, a tendência é que o minério volte a ser de 70 dólares. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que como a Vale é muito grande nesse setor, como a Vale é um dos principais players globais, qualquer impacto na produção dela impacta o preço do minério de ferro dela. Então o que ela perde em um lado, ela ganha em outro lado. Então mesmo com o problema lá no Maranhão, mesmo com o problema de Brumadinho, ela teve uma receita igual e ela teria ebítida melhor se não fosse a questão de Brumadinho. Se você não entendeu essa questão, olha só como varia o preço do minério contra o preço da Vale. Se a gente pegar de 2010 a 2015, a gente vê que o minério de ferro em reais, convertendo sempre pelo câmbio da época, ele caiu aqui de 300, 350 reais para 150 reais. O preço da Vale saiu aqui em torno de 40 reais e foi a 7 reais, 8 reais. Depois disso, o que aconteceu? O preço do minério de ferro voltou a subir. Aqui quando bateu esse 350, o minério de ferro estava a 190 dólares. Aqui o dólar para o real na época era 1,80 reais mais ou menos. E aqui ele volta a subir o preço do minério de ferro e a Vale volta a subir. Agora, quando a gente olha apenas esse ano, que é mais ou menos daqui, ou quando a gente pega os últimos 12 meses, a gente vê que o preço da Vale caiu de 60 para 47, enquanto o preço do minério de ferro subiu. A gente viu que é porque reduziu a produção. Não quer dizer que a Vale ainda tem tudo isso para subir, tipo 60 vai para 80. Mas a gente vê que, enquanto ela estava aqui acima do preço do minério, e agora ela está abaixo do preço do minério nesse gráfico. Então, ela tem algum desconto. Pode acontecer igual aqui dela cair mais? Pode. Mas eu acredito que é muito difícil, porque ela já reduziu o endividamento. E o minério de ferro, na minha visão, pelo menos ele não deve cair até 50 dólares, 40 dólares, como foi no passado. Mas esse é um risco. E a gente precisa pontuar nesse vídeo. Fluxo de caixa livre da empresa, apesar de brumadinho, das atividades operacionais, 2,2 bilhões. E aqui a operação já está excluindo o CAPEX, que é os investimentos que ela fez nesse trimestre. E aí eu pergunto, será que a Vale, depois de passar desses problemas, tem possibilidade de dividendos? E aí eu tenho o seguinte para falar. Em 29 de março de 2018, a Vale aprovou uma política de dividendos que vigorou pouco tempo, por menos de um ano. Quando aconteceu o brumadinho, o CEO da empresa, de forma correta até, achou errado pagar dividendos, enquanto a empresa tinha problemas. Então, ele segurou os dividendos, ele não pagou os dividendos, por causa do problema que existiu. A política de dividendos, que foi aprovada em 29 de março de 2018, que eu não sei se ela vai vigorar depois que a Vale passar por esse problema, ela previa um dividendo de 30% do EBITDA subtraído do investimento corrente. E a gente vai fazer esses cálculos no próximo slide. pagos em duas parcelas semestrais, março e setembro. Então, eu estou supondo que a política vai se manter. Eu não sei se ela vai se manter, mas supondo que aquela política aprovada lá atrás, ainda com CEO diferente, ela se mantenha. O que a gente teria para 2020? Um EBITDA de 18 bilhões, já imaginando um crescimento da produção, principalmente lá em cima na S11D. e a volta de algumas minas em Minas Gerais, que já aconteceu agora no final do segundo trimestre. Um investimento um pouco maior, a gente viu que só no segundo trimestre foram 770 milhões de dólares, no ano deve fechar em 3 bilhões esse ano, mas já imaginando ano que vem um aumento para 5 bilhões, a gente teria 13 bilhões de diferença. 30% disso, 3,9 bilhões. No câmbio de R$4,16 de hoje que eu estou gravando, R$16,2 bilhões. Se a gente pegar os R$16,2 bilhões, que era o mínimo de dividendo daquela política, a empresa pagaria R$3,06 por ação, ou 6,4%. Muitas pessoas já estão falando, inclusive de um dividendo possível no ano que vem, em torno de 10% em relação ao preço atual. Eu sou mais conservador e estou calculando esses 6,4%. Aí você vai pensar assim, 6,4% um monte de empresa paga. Mas a gente está falando de 6,4% primeiro no mínimo, e a gente está falando que 6,4% contra uma Selic hoje de 5,5%. Então quer dizer, em tese, se a empresa pagar esse dividendo, mesmo que ela caia 1% ao ano, você ainda ganharia da Selic projetada lá de 5%. Então, na minha visão, é algo bastante interessante para a empresa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, da Vale. Se vocês gostaram, não deixem de curtir lá embaixo, se inscrever no nosso canal, porque eu vou começar a fazer novos vídeos como esse, principalmente se o pessoal colocar nos comentários que curtiu, e também se eu começar a ver que tem muita visualização. Então é importante que vocês passem, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que tem Vale, e que não sabe que talvez a empresa seja uma das principais pagadoras de dividendos para o ano que vem, ou provavelmente para 2021. Enfim, pessoal, eu queria agradecer a todos, não deixem de conhecer todos os nossos planos que estão lá na nossa descrição aqui do vídeo, para que você conheça mais o nosso trabalho. Várias análises como essas são feitas por relatórios, por vídeos, por podcasts na nossa área de assinantes. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.